Aconteceu na manhã da última quarta-feira, no auditório da Secretaria de Finanças, a entrega de portarias para posse dos novos conselheiros municipais da Secretaria de Meio Ambiente. A vice-prefeita Graciette Lisboa esteve presente, representando o prefeito Edivan Brandão. O momento foi de boas expectativas para a execução dos trabalhos que visam a promoção e o cuidado do meio ambiente em nossa cidade. Queremos agradecer a Deus por este momento, recebemos a Secretaria e quando recebemos a Secretaria tinha essa deficiência, o conselho estava desativado, mas graças a Deus hoje nós estamos aqui entregando as portarias para o conselho que foi reativado e é isso, o governo Edivan Brandão preenchendo e trabalhando todas as deficiências do que achamos. Então hoje nós estamos dando um passo muito importante que é o conselho municipal de meio ambiente. O conselho municipal de meio ambiente, como foi dito aqui, ele é um colaborador da gestão municipal através da Secretaria de Meio Ambiente, porque é ele que elabora as políticas públicas ambientais do município. É claro que tem a legislação, várias leis criadas, tanto a nível federal, estadual, como as municipais, mas existe os projetos, existe o direcionamento dos recursos, porque a Secretaria de Meio Ambiente, ela é um órgão que através do processo de licenciamento, de taxas, ela arrecada, ela tem um fundo e esse fundo ele é gerido pelo conselho municipal. É um momento muito importante para a nossa cidade, como você tem observado, Romário, o prefeito Edivan Brandão tem avançado em todas as áreas, e não poderia deixar de valorizar e reativar, hoje é uma reativação desse conselho, que vai contribuir muito com o andamento dos trabalhos, dos projetos da Secretaria de Meio Ambiente. Então aqui eu quero parabenizar o nosso prefeito Edivan Brandão pela sua determinação, junto com a vice Graciette, com todo o seu grupo político, que tem dado sustentabilidade para as secretarias, que tem dado sustentabilidade para que realmente aconteça as coisas na nossa cidade de Bacabal. O prefeito Edivan Brandão, juntamente com a Câmara Municipal, aprovaram na Câmara Municipal esse projeto de reestruturação do novo conselho de meio ambiente. E aqui nos encontramos para a entrega das portarias dessas pessoas, que são da sociedade civil, da sociedade pública e da sociedade que fazem parte desse meio ambiente. Então as pessoas hoje recebem as suas portarias para que possam, de fato, contribuir para que o meio ambiente do nosso município venha melhorar cada dia mais. Para a gente ter satisfação ver que o município está se reorganizando, de certa forma, com relação a esse conselho, que estava desativado. E é um conselho que, no momento que a gente vive, coronavírus, aumento da temperatura, queimadas, a gente espera que ajude, que cada órgão venha fazer sua função para ajudar a diminuir a degradação ambiental, diminuir os riscos e que esteja em prol da comunidade como um todo. Hoje é um momento importante, a posse desses novos conselheiros da Secretaria de Meio Ambiente. A gente pode até dizer, não só da posse em si, mas houve um grande resgate. O conselho praticamente, segundo as palavras do nosso secretário, ele estava quase que desativado. Então, a ação do secretário foi resgatar um conselho para que ele pudesse, assim, desenvolver as políticas direcionadas àquela casa que é a Secretaria de Meio Ambiente. Então, o estado de parabéns, os novos conselheiros e conselheiras, e com certeza desempenharão um belo papel, de acordo com os objetivos desse conselho. Os conselheiros municipais é responsável por formular as diretrizes para a política municipal do meio ambiente, inclusive para atividades prioritárias de ação do município em relação à proteção e conservação do meio ambiente, além das atividades ligadas ao desenvolvimento ambiental na cidade de Bacabal.